Fala galera, beleza? Michel falando aqui hoje dá uma péscada nossa, que cabelo é esse? meu Deus do céu dá uma péscada e eu vou buscar pegar minhoca agora e vamos ver o que que dá, né? e aí eu já peço para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal compartilhar com os amigos não é garantia de pegar nada não é um lugarzinho que a gente sempre vai tentar fazer uma pesca meia-noite agora e daí a gente eu vou filmando o que der lanterna pouca luz de iluminação pouca câmera pouca também então a gente vai tentando filmar aí o que der beleza acompanha a gente aí, eu vou arrancar a minhoca e aqui a gente vaza um pouquinho de iluminação um pouquinho de iluminação daqui a pouco nós vai e aí 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 a gente e aí e aí e aí e aí bonitinho. Pegou pelo lado Moisés, não foi nem pela boca. Pegou pelo lado, mas vai para a panela, arranjando com o peixe. É isso aí, vamos pescar a Moisés. Ah, perdeu dois castor. Oh, bagaceiro. Vamos que vamos. Oh, moço, estou perdendo carreira demais. O rio, gente. Oh, bicho, oh, palhaço. Pensa aí, é grande. Rapaz. É, bagaceiro, a noite já está caindo, o sol chegando, já se foi. Oh, esse é bonito, piauzão, hein? Olha, piau verdadeiro. Oh, piau verdadeiro. Esse é lindo, velho. Esse daí que deve estar puxando, deve ter dado aquela puxadona naquela hora. Sem vergonha. Olha, piauzão. Olha, piauzão. Olha, piauzão. Esse aqui dá para pagar os três castores. Ah, piauzão. Ah, piauzão. Ah, piauzão. Ah, piauzão. Ah, piauzão. Ah, piauzão. Esse aqui é o verdadeiro. Agora sim. Começando a aparecer os peixes. Achei. O bicho é tão grande que eu fiquei meia hora procurando. Oxe. Olha aí nessa linha, velho. Olha aí. Ó. Tem uma linha toda em mim. Não sai não, tá vendo? Oxe. Mais um, gente. Mais um monstro. Daqui a pouco vamos procurar fazer uma fogueirinha agora. E acabou que a gente volta. Filmar mais para vocês aí. Muita muliçoca. E daqui a pouco a gente volta. Perdendo cada fisgada boa ali. E aí. E aí. E aí. E aí. Beleza! ... ... ... ... ... ... ... ... Olha o caçote aqui. Ah não, pensei que era um caçote, mas não é não. Olha o caçote de água aqui. Ele está beliscando. Ele está beliscando muito. Ele está beliscando muito. Ele está beliscando muito. Ele está beliscando muito. Ele está beliscando muito, perdendo não sei quantos anzóis. Mas é isso ai. Vamos pescar que daqui a pouco tem mais. Escuridão aqui, brabo aqui para frente. Escuridão monstro aqui, mas vamos pescar. Vamos lá. Não dá nem para ver Moisés ali. Não dá nada, dá desculpas. Vamos que vamos pescar. Vamos lá. Vem galera, vamos sair desta água no dia. Vamos poder ir embora. Vamos aqui filmar para mostrar para vocês. A vida vai lá. Vamos lá. A vida vai lá. Vamos lá. A vida é feita, né? Vamos lá. Que coisa. Vem lá. Vamos lá. Vamos lá. peguei na sorte peguei na sorte porque soltou Zez, o teu está puxando aqui o seu está puxando aqui deu uma lapada agora bruta deu uma lapada bruta aqui na lata na lata, é olha aí atrás, está enrolado olha gente, o peixinho aí deu uma lapada bruta, foi? vamos embora com esses bingar no fogo peguei, ele é grande olha aí gente, é mais um médico eita, esse é o doblô é o doblô eita, começando a ficar bom o negócio hummm tá pegando aí, já dá olha o tamanho vai lá rapaz, bicho gigante esse globo fisgou bem fisgado e esse pegou bem pegado vou botar aqui na mochila olha só escurona o celular descarregou a câmera tem um flecha mas é porque é isso aí olha que bora olha o armandinho vinha até grande olha o armandinho barbão olha o barbão eita tá meio amostrado aqui eita 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 para ela eita apiascar eita mandizão mandizão olha o mandizão ó bonitão vei olha aí o mandizão pescaria está começando a acabar agora eita deixa eu prodo rapaz A escala está boa, estou com a linha enganchada ali, esperando a desenganchada, mas vamos que vamos. Olha o mandinzão bonito, menino. É isso aí, gente. Dá uma parada, depois volta de novo. Moisés perdeu um grande agora, estamos sem castor nenhum, mas vamos pescar. E aí, o peixão, menino. Me dá sustinho tudo aí. E abriu as lojas, vamos ficar com mais. Como é que não assusta, Moisés? O negócio vem calminho. Vamos descer para ali? Eu estava puxando o meu ali, deixa eu ver se dá mais uma puxadinha Fala galera, beleza? Ontem acabou a bateria do celular, a câmera Ficava uma imagem muito perda Está escuro pra caramba Mas é isso aí, a pescaria foi essa, o vídeo foi esse Espero que você curta, deixa seu like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E dá uma conferida aí nos links abaixo De algumas paradinhas, de alguns cursos Que vão ser muito úteis pra você na sua vida Se você quer seguir essa carreira de júbler É muito útil pra você Então fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo